Volta ele, vamos a partida, segundo do programa, todos colocados. Tudo pronto? Atenção! Foi dada a partida para o segundo páreo do programa, Rancho American toma a ponta, vai livrando um corpo de vantagem, Big Man, Labrovora passou para segundo, meio corpo de agora é próximo em terceiro, dois e três, John Song em quarto, três e quatro colado aos paus a subir em quinto, cabeça repeats a flit em sexto, descendo a reta oposta em direção a variante, Rancho American tem a ponta, um corpo inteiro, Big Man lá por fora em segundo, dois e três próximo, Jaguaré em terceiro, três e quatro, John Song já procurado em quarto, vão pisando a seta dos quinhentos e o Rancho American sozinho na frente com dois corpos de vantagem, avança Jaguaré sobre o Big Man na luta pela segunda, contorna a curva de chegada, entram pela reta final, na ponta Rancho American, dois e três, avança Jaguaré com grande ação, Jaguaré tomou a segunda colocação e já vem de golpe, tentaram a primeira, pisaram a seta dos trezentos, Jaguaré vai dominando, livrando cabeça, pescoço, meio corpo, um corpo inteiro lá por dentro, Rancho American em segundo, Caporfora repita a flit e tenta a terceira colocação, em frente às tribunas especiais, na ponta Jaguaré, um corpo inteiro lá por dentro, Rancho American em segundo, filme na ponta Jaguaré, Caporfora repita a flit e tenta e toma a segunda, cruza uma faixa final, um meia, três e oito foi o que vingou no segundo par do programa, anunciamos a fácil vitória do número um, Jaguaré. Obrigado. Obrigado.